Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia! Salva a todos com a paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar! Glória a Deus! Glória a Deus! Então diz o Senhor Moisés, porque reclama a mim e os filhos de Israel que marcham. Olhe para o seu irmão e diga, você está preparado para machucar? Você está preparado para machucar? Para conhecer o Senhor? Glória a Deus! Essa passagem se encontra em Êxodo 14, no ciclo 15, não me abra não. A gente não vai pregar aqui, não vou pregar aqui. Só apenas que quando Deus roubou Moisés, quando Deus disse, olha, diga ao povo que mas era machucar carnalmente ou espiritualmente? Amém! Cobria o Espírito Santo e com fogo pentecostal que ali. Eita! Aleluia! Mas vamos para, nome de Deus, em Ezequiel, Aleluia! Ezequiel 37, Oh, Senhor Jesus! Eita! Eu estava preparando outra mensagem, não é como eu quero, é como eu quero. Amém? Glória a Jesus! Ezequiel 37, e o tema, a visão de um vale de ossos secos. Glória a Jesus! Veio sobre mim a palavra, Oh, Jesus! Com a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia! E me fez andar ao redor deles. E eis que, Aleluia! Eis que era muito comelhoso sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, que sabe. E então me disse, profetina sobre estes ossos, e diz-lhe, os ossos secos ouvem a palavra do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, estes que farei entrar em vós o Espírito que vivereis. E porém, novas sobre eles, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós, Aleluia! Estes que lhe reperem, e porém, em vós, o Espírito que vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetiza, profetiza como me deu, onde houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis a que se fez o reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso, aos cintos. E olhai, eis a que e vierem nevos sobre eles, e cresceu a carne, este em Deus, se pele sobre ele. Por cima mais, não havia neles Espírito. Ou seja, por cima mais, não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre ele, assopra sobre estes mortos, para que ele viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar agora em nome de Jesus. Agora é só glorificar o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus está falando aqui, revelou a Ezequiel, uma visão sobre ossos secos. Que ossos são esses, meus amados? Deus começou a revelar a morte espiritualmente de um povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente aqui, todos os cristãos sabem, que a nossa guerra não é contra a carne, e nem segue, mas sim contra... Aleluia. A nossa guerra é espiritual. Glória a Deus. E quando diz, Senhor dos sábios, ó, Jeová. Opa, Deus tem um sorriso já. Aleluia. Quando Deus começou a revelar a Ezequiel aquela visão, Deus disse, olha, eu vou te revelar para que te profetize contra aqueles ossos secos, e eu vou te orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, aquele povo estaria querendo pecado. Aquele povo estava desobediente. Aquele povo estava contaminado com as coisas mudantes que havia no mundo. E a Bíblia é de 4, de 4, adultérios e adultérias. Não sabéis que amizade com o mundo é que amizade contra Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tu gostes da nossa linguagem, se tu gostes das coisas do mundo, se constitui inimigo de Deus. Porque o Espírito que habita em vós tem senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a lei de Deus começou a agir, aí começou a fazer aquele reboliz. começou a quebrar os vasos, começou a quebrar os ossos, começou a reverter os ossos, começou a começar a botar carne sobre os ossos e começou a estender pele. Depois, Aleluia. Glória a Deus. 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 Você está preparada para receber o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. aplaudindo